Coisa de engenheiro, né? Lá vem o Cascais da sua proposta. A minha proposta é a seguinte. A delegacia de trabalho, coisa assim, ela deveria ter uma espécie de central de soluções. Quer dizer, qualquer pessoa com deficiência rejeitada por causa da sua rejeitação, ela deveria ter da empresa informação detalhada de por que a pessoa não foi aceita. Tendo essa informação, a secretaria poderia entrar em contato com as universidades, com os fornecedores de produtos, equipamentos, etc. E dizer, não, peraí, solução existe, está aqui. Existe solução, portanto, essa pessoa pode ser admitida. Porque nós temos tido uma atitude muito passiva em relação ao empregador. Ele diz, ah, não dá, não dá, acabou. Não é bem assim. Ele tem que explicar por que ele não está aceitando, qual é a limitação, minuciosamente. No mínimo, isso vai orientar os pesquisadores, as universidades, as empresas dedicadas ao assunto, a desenvolver produtos. Então, eu acho que, ou em torno do Ministério Público, ou em torno da delegacia, aqui do Poder Judiciário, ou a Secretaria de Trabalho, municipal, estadual, nós deveríamos ter uma central de soluções. É, Cascais, concordo com o tio. Mas, gente, é isso aí. Agora vamos todo mundo voltar aos seus lugares e vai continuar a reunião. Vocês querem mais alguma colocação? Diz, é necessário. Diz, é necessário.